Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal KTEC e hoje eu trago para vocês o smartphone que estava sendo muito pedido da UMIDIGI e estou falando do UMIDIGI F1. Esse aparelho tem especificações realmente incríveis, conta aí com o processador da MediaTek, o Helio P60, que eu gostei bastante de utilizar. Embora seja um processador da MediaTek, muita gente tem preconceito, mas esse aqui está realmente muito bacana. Temos 4 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno, dual câmera traseira, uma com lente de 16.4 MP e outra com 8 MP e câmera frontal também de 16.4 MP, bateria gigante de 5.150 mAh, tela aí de 6.3 polegadas, novo padrão ali em gota, então vale muito a pena você dar uma conferida no unboxing desse bichinho. Para você adquirir o seu, o link para a compra está na descrição do vídeo, basta você clicar. E realizar a sua compra, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo sair e bora conferir o unboxing, primeiras impressões do UMIDIGI F1. Bom galera, então vamos lá para o unboxing, primeiras impressões do UMIDIGI F1. Uma caixa aqui padrão da UMIDIGI, isso aqui é uma luvinha, tirando aqui. E agora sim temos a caixa em si do smartphone, ela está lacrada, deixa eu tirar aqui. Esse smartphone foi enviado aí diretamente da UMIDIGI, está aqui o modelo do smartphone, aqui o processador dele, as especificações gerais do aparelho, né, esse é o modelo com 4 de RAM e 128 interno e uma bateria aí, ó, incrível, de 5.150 mAh. Vamos logo abrir na caixa. Pronto, aqui temos aquele recadinho que vem em todos os aparelhos da UMIDIGI. Aqui está o smartphone, vou deixar de lado e ver o que vem dentro da caixa. Aqui, link to the world, isso aqui desde a época da UMI, né, vem assim essa escrita também, abassei tudo, mas enfim. Temos aqui, ó, uma chavezinha para remoção da gaveta e colocar o seu chip de operadora e cartão de memória. Aqui, manual de usuário, termo de garantia, ninguém lê essas coisas. Temos aqui o seu carregador de viagem, seu carregador de parede, já vendo nosso padrão de tomada, o que é excelente, é um carregamento turbo, o que é muito bom. E aqui, por último, o seu cabo para carregamento e transferência de dados, no padrão aí, tipo C. Um cabo também bem bonito aí, grosso, resistente, vermelho, legal. E nada mais dentro da caixa. E aqui temos o aparelho já com uma capa, uma capa que não é muito bonita, né? Poderia ser aí uma capa de silicone transparente que mostraria a beleza do smartphone. Mas cumpre bem o seu papel aí, para não deixar o smartphone arranhar, enfim, quando cair, não quebrar. Bacana, já vinha uma capa. E aqui temos o smartphone em si. Deixa eu ver se vem com a película aplicada. Pera aí. Sim, já vem com a película aplicada. Isso aqui é a parte que pode dispensar da película e já temos uma película aqui muito legal. Olha, bonito o aparelho, galera. Olha isso. Por isso que muita gente estava me pedindo esse smartphone. Olha que coisinha linda. Muito bonito mesmo aqui em metal, né? Deixa eu ver. Metal? Não, é plástico. Pensei que fosse metal. O acabamento está tão bonito que eu pensei que fosse metal. Está muito show. Aqui temos o seu certificado CE. Aqui o Midigi. Aqui o seu leitor de impressão digital. Suas duas câmeras traseiras. Temos um detalhe em vermelho aqui, em volta das câmeras. E no centro dela, o seu flash dual-tone. Aqui na lateral direita, temos o seu botão power e os seus botões de volume. Na parte superior, apenas o microfone para redução de ruídos. Na lateral esquerda, apenas a gavetinha para você colocar o seu chip de operadora e cartão de memória. E na parte de baixo, olha só que maravilha. Temos o conector para fone de ouvido, que está cada vez mais raro no dos smartphones. Temos aqui o seu microfone principal. O seu conector tipo C para carregamento e transferência de dados. E o seu alto-falante também principal. Vamos aqui ligar o smartphone. Aguardar ele. Espera aí, vamos lá. Pronto, já está ligando. Uma qualidade boa aí, hein? Do preto, hein? Já gostei. Vamos aguardar ele ligar aqui para a gente ver a tela. Enquanto ele liga, temos aqui na parte superior o seu speak para ligações. Logo embaixo aqui, a sua câmera frontal, que fica na gota. Ele tem um padrão aí em gota, né? Da tela. E também sensores de luminosidade e proximidade. Olha aí, galera. Bordas bem finas, hein? Gostei, hein? Muito bom mesmo. Cantos bem arredondados aí da tela. Pouca borda aqui na parte de baixo também. Primeira impressão aí da tela. Só nessa tela azul eu já gostei. Pelo menos aqui está parecendo muito boa. Aqui embaixo não temos nada. Os botões aí devem ser virtuais ou navegação por gestos. E vamos fazer aqui as configurações. Já já volto com vocês. Pronto. Telefone configurado e olha que espetáculo essa tela. Realmente muito bonito aí a qualidade da tela do smartphone. Impossível enxergar algum pixel. Como eu falei, os cantos são bem arredondados. O aproveitamento aqui da parte frontal está muito boa. Gostei, gostei. Primeira impressão muito boa da tela do smartphone. O smartphone está com um Android praticamente puro, que eu achei bem legal. Mostrar aqui o sistema para vocês. Temos aí o Android mais atual, que é o Android 9. 4 GB de RAM, 128 GB interno. Deixa eu ver aqui com relação ao armazenamento, quanto temos disponível. Está aqui. Dos 128 GB temos 117 GB disponível para utilização. Como vocês podem ver também já está aí com a navegação por gestos, que é padrão aí do Android 9, o que é bem legal. Aqui e aqui é o botão voltar. Jogando só para cima é o botão Home e jogando para cima e segurando é o multitarefa. Então isso é muito legal. Jogando aqui você tem acesso ao menu. Então gostei aí já da interface do smartphone e da tela. Eu já fiz aqui as configurações do leitor de impressão digital e Face Lock. Então vamos testar isso daí. Primeiramente o leitor de impressão digital. Olha isso. Galera, está bacana. Não está espetacular como o de um top de linha, mas está desbloqueando muito bem. Até agora tem me surpreendido aí o smartphone. Vamos ver aí o Face Lock. O Face Lock demora um pouquinho, como vocês podem ver. Também tem um tripé aqui atrapalhando um pouco, mas até que fez um bom trabalho. Tanto aí o leitor de impressão digital quanto o Face Lock me surpreenderam. Eu pensei que seria pior aí, principalmente o Face Lock, mas até que está desbloqueando legal aí o Face Lock do smartphone. Vamos testar aí a câmera. Vamos lá. Permitir. Ok. Tirar aqui uma fotinha rapidamente. Depois vamos tirar aquela macro que eu sempre tiro. Espera aí. Pronto. Já tirou aqui. Vamos dar uma olhada aqui na câmera. É uma câmera básica. Isso aqui não tem para onde fugir. Dá para ver que realmente temos uma câmera básica no aparelho. Vou até tirar aqui uma fotinha macro. Espera aí. Vamos lá. Mas está bem rápido o aparelho. Estou mexendo aqui. Não está engasgando. Gostei. Realmente a câmera é fraca. Mesmo aqui no macro, quando puxa muito, perde qualidade, fica embaçado. Mas está ok, né? Vamos ver aí a câmera frontal. Câmera frontal já me parece bem melhor. Olha que câmera frontal boa, gente. Olha aí. Gostei da câmera frontal do aparelho. Por incrível que pareça. Só surpresas, hein? O Midigi, será que acordou para a vida? E está fazendo aparelhos bons agora? Não sei. A primeira impressão aí da tela está incrível. Está realmente muito bonita. Leitor de impressão digital está relativamente rápido. O Face Lock também. Câmera traseira, ok. Está básica. Já esperava que seria aí uma câmera mais ou menos do smartphone. Câmera frontal me surpreendeu. Está com uma qualidade boa. O design do aparelho está bonito, apesar de estar um pouco gorduchinho aí, até porque são mais de 5.000 mAh de bateria, né? Não é um acabamento prêmio. É plástico, mas o acabamento está muito bonito. Mas vamos dar aí destaque, sinceramente, para a tela. A tela está muito bonita mesmo. E a câmera frontal que me agradou bastante. Pelo menos a primeira impressão foi relativamente boa aí do Midigi F1. Galera, é claro que eu vou fazer todos os testes nessa gracinha, ver como é que ele se comporta. A primeira impressão foi melhor do que eu esperava, então estou curioso para saber se ele vai manter esse desempenho, se realmente vou continuar gostando desse aparelho. Mas, enfim, eu vou fazer todos os testes e em breve eu trago a análise completinha para vocês. O unboxing foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa o joinha. Se não gostou, deixa o joinha também que não custa nada. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo sair. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!